Pessoal, voltando à parte de livros, um outro livro que eu recomendo muito também é esse aqui, Padrão de Projeto. Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Só que esse livro aqui é um pouquinho mais avançado para aqueles devs, aqueles programadores que já têm um conhecimento de orientação a objetos, de classes, de interfaces, de herança de classes, composição, abstração, associação, agregação, visibilidade de métodos e propriedades. Parece uma coisa simples, mas não é tão simples, porque muita gente acha que já sabe colocar um final, um Protactase no método, numa propriedade, já sabe fazer um método privado e acha que está fazendo orientação a objetos. Na verdade isso aí é só a pontinha da pontinha do iceberg. A orientação a objetos é muito maior que isso, tá? E, por muitas vezes, ele se mistura com outros assuntos, como DDD, que é Desenvolvimento Orientado por Domínio. Eu não vou abordar nesse vídeo, mas eu vou falar desse livro aqui, tá? Existe um outro livro com um nome bem semelhante, mas esse livro que eu estou recomendando aqui é o conhecido Erick Gamma. Na verdade são quatro autores, mas o mais conhecido aqui é o Erick Gamma. Joga no Google Erick Gamma, padrão de projeto, acabou, você achou ele, tá? É um livro também em português. Editora, estou fazendo propaganda gratuita, não me processa, não me processa. É da editora Bookman, tá? Você ainda tem versões digitais, mas você ainda consegue encontrar o físico. Acho que o físico se encontra mais que o digital. Cadê? Vamos lá. Esse livro aqui é de 2000, aqui no Brasil, tá? O outro livro de padrão de projeto também é de 2002, se não me engano, tá? Esse livro aqui é um livro encantador porque ele te mostra como solucionar determinados problemas com soluções simples e muito engenhosas, tá? Deixa eu mostrar aqui como esse livro, além de ter um bom conteúdo, ele foi bem estruturado, tá? Eu recomendo fortemente ler a introdução, tem muitas pessoas que não leem a introdução. Depois desse livro aqui eu passei a ler a introdução de todos os livros que eu li posteriormente. Ele começa com uma historinha e tal, só que não é só historinha. Ele diz aqui, logo de cara, o que é um padrão de projeto, tá? Então ele fala, padrão de projeto tem que ter quatro itens, não tem que ter um nome, um problema que ele resolve, a solução que ele dá e as consequências de se usar esse padrão. Tem consequência boa, tem consequência ruim, mas são consequências. Então vamos lá. Ele dá uma historinha do MVC, como surgiu os padrões de projeto na arquitetura MVC, e aí ele mostra como é que ele está, como é que ele descreve o projeto, como ele estrutura nesse livro. Então vamos lá, o que que ele fala? Como ele estrutura? Nome e a classificação, os padrões de projeto tem uma classificação. Qual é a intenção e o objetivo desse padrão de projeto? Qual é o outro nome dele? Qual o motivo de usar ele? Qual é a motivação? Qual é a aplicabilidade, tá? Se eu posso ou não? Se nesse problema tem aplicação ou não? Qual é a estrutura dele? Quais são as classes e objetos participantes desse projeto? Porque esse padrão de projeto geralmente ele é para orientação a objetos, tá? Colaborações, se tem outra classe que colabora ou não. As consequências. E aí tem exemplo de implementação, dicas de implementação, exemplo de código e usos conhecidos, que outras pessoas fizeram que são conhecidos, tá? de cada padrão. E tem os padrões relacionados. Quando eu comecei esse livro, falei, pô, esse padrão que parece com o outro. Mas tem uma coisa diferente. E aí você lendo mais aprofundada, mais aprofundada, aprofundamente, de forma mais aprofundada, aí você vê que é parecido, mas não é igual. Tá? E o código dele não é Java, é C++, mas se tiver um bocadinho de inglês, você consegue ler ele perfeitamente. Ele dá uma descrição do catálogo de projetos que ele vai usar nesse livro, que ele dá um resumo de cada padrão, aqui ó. Tá? É um resuminho, aquele resuminho de prova, sabe? De três linhas. É esse resumo. Só que, claro, você tem que ler o padrão inteiro pra entender de fato, tá? Aí ele fala como ele organizou o catálogo, tá? Como ele classificou os padrões, quais foram os critérios usados. Então, é uma pinha dos projetos. Aqui, ó. Aí ele dá algumas dicas determinando a granularidade dos objetos. Isso é importante. E tem outra coisa aqui, também, muito importante. Especificando a interface dos objetos. Aí aqui, é uma coisa onde muitas pessoas se eu estudar direito o conceito, se enganam. O que que é? Pra que que serve uma interface? Ele começa a descrever aqui. O que que é tipo de objeto? Polimorfismo. Aí ele fala, especificando a implementação de objetos. Outra dica importante. Tem que ter um conhecimento mínimo de 1 ml. Os diagramas desses padrões são em 1 ml, tá? Então, como uma classe vai herdar a outra? Ele descreve através de 1 ml, tá? Aí ele fala também, o que que é uma classe? O que que é um objeto? Eu também confundi o que que era classe e o que que era objeto. Poxa, eu tô usando uma classe. Não, você não tá usando uma classe. A classe é a estrutura do objeto. E o que que você tá usando é objeto. Depois que você deu new, é um objeto. Então, você não tá mais usando a classe, você tá usando objeto, tá? Ele fala sobre classes abstratas e concretas. Muitas pessoas perguntam, quando é que eu uso uma classe abstrata? Qual é a diferença de uma classe abstrata pra uma interface? Porque a classe abstrata, pra ser abstrata, ela tem que ter, pelo menos, um método abstrato. Esse método abstrato, ele não tem implementação, não tem código nele. Ele simplesmente o nome e a assinatura. Acabou. O nome e o parâmetro. E a interface é puramente isso. Então, qual é a diferença entre os dois? Esse livro aqui explica. Herança de classe versus herança de interface. Mecanismo de reutilização. Delegação das responsabilidades. Herança versus tipos parametrizados. E aí ele começa em alguns, como se diz? Qual é a diferença entre bibliotecas de classes, famosas Libs, e os frameworks? Aqui ele também fala, ó. O que é um toolkit? E o que são os frameworks? Aqui, ó. Cadê a que mais nós temos? Como selecionar um padrão para o uso, tá? Considere como padrão de projeto soluciona os problemas de projeto. Examine as sessões de intenção. Como usar um padrão de projeto. E tem aqui um catálogo, tá? Ele separa aqui. Qual é o propósito do padrão? Propósito, diferente do objetivo, do problema que ele resolve. E tem um estudo de caso. Ele vai desenvolver um software e ele está usando os padrões de projeto. Então, o que ele tem aqui é justamente voltar para as casas de uso. Mas, não é descartável, tá? Só porque ele está usando as casas de uso, não significa que os padrões são descartáveis. Eu tenho alguns artigos no médio falando sobre padrões de projeto. Eu já estou usando o strategy, usei o state e usei... Acho que eu usei mais um. Não, foram só esses dois. Eu tenho o factory e o bridge no GitHub. Tá? E, assim... É um livro completamente... A tradução dele é uma excelente tradução. Não peca. Sim, eu já tive livros. Eu tenho um livro aqui de Oracle. Cara, tradução péssima. Às vezes é melhor até você ler em inglês do que ler em português. Porque aí você até dá a sua interpretação. Não tenta adivinhar a interpretação que o outro deu para o português. Aí ele tem um glossário de palavras, caso você desconheça alguma. Tem um guia de anotação aqui. Acho que é para o UML. Sobre o UML, dá uma explicada básica de UML aqui. Padrão de projeto, geralmente, quando você está arquitetando, planejando o software, aí você tem a chance de usar e planejar o software como padrão de projeto. Porque quando você está projetando, você tem a visão macro, tem a visão micro. Eu não consigo mostrar, mas eu tenho aqui um quadro de vidro. Porque aquele de branco desgasta um pouquinho, né? Eu tenho aqui um quadro de vidro que eu vou lá, desenho, planejo, arquiteto, sorte. Olha, a classe tem isso, tem aquilo. O que é que eu vou precisar aqui? Esse... O UML também é importante. O UML ajuda nesse quesito também. Será que esse objeto vai mudar de status? Quais são os status? Como que eu posso fazer isso? Então, assim... São livros bons. São livros recomendáveis, tá? Esse aqui é altamente recomendável. Peço para que você estude um pouquinho de classe, de objeto, de visibilidade, herança, agregação, composição... Associação também. Embora já esteja praticamente em desuso, a associação faz parte da treta e da orientação de objetos. É isso. Apesar de ser em ser mais mais, ele é conceitual. Conceitos não mudam. Conceitos perduram. E aí dá para reutilizar ele em PHP, tá? Camisa lá do grupo. Tem a canequinha também. É isso, pessoal. Tá? Até o próximo vídeo. Valeu! E aí dá para... Tchau, tchau! E aí dá para... E aí dá para...